Natália Mendonça aqui no Balanço Geral, bandidos jogaram um passageiro pela janela do ônibus. A Natália vai trazer pra gente essa história. Em que circunstância aconteceu isso, Natália? Não dá nem pra acreditar numa situação como essa, né, Aloares? Mas isso teria acontecido aqui dentro do terminal Bandeiras, que fica no Jardim Europa. Esses dois ladrões entraram dentro do ônibus pra roubar o celular de um passageiro que provavelmente resistiu de alguma forma. E aí esses dois criminosos agarraram esse passageiro e jogaram ele pra fora do ônibus. A CMTC disse que recebeu através da rede MOB as informações que vieram de um motorista. O motorista tava passando por aqui, por volta das nove e meia da manhã deste domingo, percebeu um passageiro sentado aqui do lado de fora muito assustado e ele contando que tinha sido assaltado. E por causa desse susto, inclusive, esse passageiro precisou ser atendido por uma unidade de saúde porque ele passou mal, ficou ali muito assustado. Essa informação de que o passageiro foi jogado pra fora, o motorista não viu. Mas foi uma informação repassada pelo próprio passageiro e por outras pessoas que estavam aqui também. A CMTC disse que tem parceria com o batalhão de terminais, como o pessoal da guarda e da polícia militar. E que todos eles colaboram com essa segurança do terminal. Tanto é que horas depois, dois homens foram presos porque eles teriam arremessado esse rapaz de dentro do ônibus aqui no terminal Bandeiras. A polícia diz que eles tentaram roubar o celular que a vítima reagiu e que por isso teria sido agredido. Eles não confirmam que esse celular realmente foi roubado. Mas o que importa dessa história toda realmente é o perigo, né, Oloares? Você imagina, a gente sempre fala pra não reagir, mas a gente não sabe qual é a reação da pessoa na hora. Infelizmente, esse passageiro reagiu e aí os dois homens mais fortes que ele jogaram ele pra fora do ônibus. Além de tudo, essa pessoa ainda ficou machucada. É, e dentro de um terminal, né, Natália? O que chama atenção, porque pelas informações, isso tudo aconteceu no terminal Bandeiras, né? Exatamente, as informações é de que tudo teria acontecido aqui dentro. O motorista, inclusive, que estava fazendo essa linha que passa aqui dentro foi quem avistou esse passageiro passando mal, conseguiu pedir ajuda, né, pra o atendimento médico, pra que ele recebesse esse atendimento pra verificar a questão dos ferimentos e também do susto que ele levou, né? Ficou muito assustado ali. Quem é que espera uma situação como essa? O assalto dentro do ônibus, os passageiros, você vê que as meninas com a bolsa pra frente, né, ainda tomam todo o cuidado, porque sabe que, infelizmente, pode acontecer. Agora, você ser arremessado, jogado pra fora de dentro do ônibus ali por duas pessoas, isso realmente não passa pela cabeça de ninguém, né? É, e ficar atento aí, né, às vezes a pessoa coloca o fonezinho do celular no ouvido, fica ali achando que está dentro do terminal, está seguro e não está tão seguro assim. Obrigado, viu, Natália? Obrigado, aí nós vamos continuar acompanhando esse caso.